E aí rapaziada, tudo sussa? Então cara, hoje eu vou falar sobre o verdadeiro ou famoso galinácio de verão, tá? Então assim ó, o verão tá aí, já praticamente já estamos no verão, né? E vocês já perceberam que a nossa academia praticamente duplicou de pessoas que frequentam a academia? Porra cara, eu particularmente eu treino entre as 19h e 21h, né? E lá pela metade do ano, quando é mais ou menos inverno, assim, quando é mais frio Cara, não tem muitas pessoas, cara, praticamente dá pra contar quase na mão, assim, né? E quando tu chega perto do verão, praticamente triplica o número de pessoas na academia Ou quadruplica, né? Então assim ó, e vocês perceberam que... Por que que a academia enche só no verão, tá? E assim, e a academia enche só no verão, praticamente 75% são homens, né? Então assim ó, esses são o famoso galinácio de verão, tá? Se você é uma dessas pessoas que entraram na academia ontem Querendo corpo até janeiro Cara, você... Cara, nem vou comentar, tá? Porque assim ó, o que que acontece? As pessoas entram na academia aí perto do verão, em novembro, finalzinho de novembro, começo de dezembro O que que elas pensam? Ah, porra, eu tô com o corpo meia boca, eu vou entrar na academia, pá Vou treinar um meizinho, aí vou chegar na praia já arrasando, vou ter a camisa já Pô, as minas vão ficar de cara, né? Então assim ó, o que que vai acontecer? Quando você chegar, quando você acabar de treinar esses 30 dias que você tá na academia Vai chegar no final do 30º dia Não acontecer porra nenhuma, por quê? Porque você não mudou porra nenhuma, tá? 30 dias não vai melhorar... Melhorar neobolufas, cara No máximo você vai perder um quilo e meio, dois aí Por causa que quem faz musculação Quando você dorme na noite posterior ao treino O corpo, ele tá com um metabolismo super rápido Ele tá reconstruindo as suas fibras musculares Então você tem a tendência de emagrecer, secar um pouquinho Fora isso, cara, você não vai ter um volume de massa muscular Você não vai ganhar um bíceps gigante, o peito Você não vai ficar inchado pro verão Você não vai acontecer porra nenhuma, tá? E é capaz de você perder volume ainda, no corpo que você tá hoje No final dos 30 dias, você vai perder um pouco Claro que você vai definir um pouco, entendeu? Então assim, ó, esses são os famosos galinatos de verão, tá? Então assim, eu acho isso... Eu acho isso ideia... Pessoas que não conhecem São pessoas que acham que 30 dias, 45 dias vão mudar o corpo Então pessoas que não têm formação São pessoas que não frequentam a academia Que não... né? Então assim, ó, e tem outro porém, tá? Que eu percebo que não é só uma pessoa ou duas Eu acho que praticamente quase a metade das pessoas Esses caras novos que entram na academia O que que acontece? Eles começam... Eles não pegam a instrução do instrutor lá Eles fazem por si só Ou eles vão com um amigo que já treina há bastante tempo Então o amigo vai lá, passa um exercício, minha boca Que também quase não conhece porra nenhuma Caralho, meu cachorro Porra Então assim, ó O que que acontece? Então assim, ó O cara vai lá, fez... Treinou o peito, tá? Depois que ele fez lá o seu supino reto lá com barra Ele vai lá pro equipamento de costa Mas caralho, você tá fazendo o peito Daqui a pouco vai pro exercício de costa Começa a puxar... Ah... Puxar da costa Tá, beleza, né cara? Até aí, já... Porra, já tá errado o bagulho Daqui a pouco ele vai ali e começa a fazer ombro Começa a pegar o halterzinho Começa a fazer levantamento lateral Pá Eu falei, ah, meu caralho Esse bicho aí não conhece porra nenhuma, tá? Aí... Além do mais, o que acontece? Já vê que o cara tá todo errado Outro cara tá passando coisa errada pro outro cara E no dia seguinte você vê aquele mesmo cara na academia Tá? Então assim, ó Aí o que que acontece? O cara vai lá Primeiro exercício que o cara faz Supino reto com a barra Meu caralho, bicho Eu já falo, meu Eu nem vou lá falar nada Nem quero me meter Eu quero mais que o bicho se foda Porque às vezes o bicho pegar informação do instrutor Ou pegar um treino O instrutor passar um treino pra ele Pedir informações de como treinar e tal Porra, além do cara Só querer malhar 35, 45 dias Ainda faz tudo errado E capaz de dar uma lesão Porque o que que acontece? O cara, ele não aquece Ele não faz alongamento Ele já fala que é fodão Já começa a botar 10 quilos cada lado Tá? Aí chegou 10 quilos cada lado Chegando nessa repetição Já começa a bambear pro lado Já começa a bambear pro outro Já falei Ah, meu caralho Esse bicho já vai se foder Né? Então assim, ó Galera Galera que começou a academia ontem Cara, leia sobre musculação Peça informação ao instrutor Não vai atrás dos amigos Porque os amigos já também não sabem muita coisa Ou sabem a minha boca Só sabem o básico Não sabem nem o exercício Se o cara vai lá e mandar fazer um Um puxar da... Puxar da costa O cara já vai e pega a dor de outra E começa a fazer o super inclinado Então assim, ó É, peça informação Corra atrás dos instrutores E instrutores, meu caralho Então assim, ó Porque os caras estudaram Cinco anos em Cação Física Os caras... Pô, os caras tem todo Um preparo Eles tem todo o conhecimento Então Não façam por si só Peçam ajuda A quem conhece Entendeu? Então assim, ó É, só mais uma coisa Eu quero finalizar o vídeo, cara É... Deixa de ser nóia, cara Por exemplo 30 dias 45 dias 50, 60 dias Cara Você não vai mudar muita coisa Mesmo que você vá lá e injeta Deca, dura, hemojininho Caralho, aquático Então assim, ó Cara Você não vai crescer, cara No máximo você vai ficar enxadinho E a hora que você acabar o ciclo Você vai voltar ao normal Tá? E capaz de se fuder Capaz de afetar o rim Capaz de afetar o fígado Se fuder a vida inteira Tá? Então assim, ó É... Musculação, cara Musculação não é verão Musculação não é carnaval Musculação não é só Um período do ano Musculação não é o ano inteiro, cara Se você quer ter um shape legal, cara Malha o ano inteiro, cara Treine o ano inteiro Treine todos os dias, tá? Faz aquela maurinha de treino todo dia Certinho Seguindo rigorosamente Que o instrutor te mandar fazer Se alimente legal Suplemente legal Descanse legal Porque no descanso que você cresce No descanso que tuas... Os teus músculos reconstroem É no descanso Que você consegue um... Um corpo legal, tá? Então assim, ó Quem curtiu meu vídeo Dá um joinha aqui embaixo Se inscreva-se lá em cima Compartilha meu vídeo Clique em favorito, tá? E é isso aí Falou!